Olá pessoal, tudo bem? Eu quero você das redes sociais do meu Facebook, que é uma rede profissional voltada à área de segurança patrimonial, exclusivamente para a área de segurança patrimonial do meu Facebook, e para a rede profissional do LinkedIn, que está ali toda a minha vida, pessoal e profissional, relacionado às minhas atividades, e nelas está esforço ali algumas situações onde venha agregar valor e conhecimento para você, para a sua empresa, para você gestor, para você gerente, para você coordenador, para você gestor majoritário, tem toda uma experiência para poder agregar conhecimento à sua empresa. Eu sou professor e consultor, tenho pós-graduação em gestão, sou graduado em geografia e tenho técnico em segurança do trabalho pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Então, vamos lá, tem algumas fós que eu postei nas minhas redes sociais e tem a foto aqui, a minha foto exposta aqui como militar. Eu fui militar do 43 Batalhão de Infantaria, motorizado, no estado de Goiás, em Cristalino. Então, ali eu passei por um bom período, por uma boa experiência, onde a minha função naquela época era como comunicante ali representando o Exército Brasileiro, em situações críticas. Nesse período, nós participamos aí daquela época do impeachment do presidente Collor, onde eu tive a experiência de como lidar com essas situações turbulentas que foi o país que nós sofremos naquela época, que é o impeachment. Então, assim, nós temos mais algumas situações, né? Voltada aqui ao cenário do 43 Batalhão de Infantaria, eu estava aqui na segunda companhia na época e foi muito bom para o meu aprendizado e conhecimento como profissional. aqui nós temos uma situação onde está sendo dado um treinamento aqui, aqui eu estou com esse boné camuflado, com essa calça camuflada do Exército Brasileiro, estou recebendo um treinamento aqui, já em período como supervisor, recebendo um treinamento na Rio Paracatu Mineração, onde o capitão Lucas Lugatti, por um período de 4 a 6 meses, ele ficou gerenciando, passando gerenciamento de crise para nós profissionais da área de segurança patrimonial. Eu tive o privilégio de ser treinado por esse capitão, hoje eu não sei qual é a condicionante dele, talvez ele esteja como coronel, mas foi um grande aprendizado porque aqui ele passou muitas estratégicas de como usar e utilizar equipamentos bélicos de grande potencial, de grande poder, de arma de fogo e passou também como negociar como cidadão infrator em gerenciamento de crise. Nesse período nós tínhamos uma média de 285 invasões nessa empresa e com isso nós precisamos ter que lidar com novas situações para que amenizassem os problemas naquele local e que pudéssemos realmente lidar com o gerenciamento de crise voltado à segurança patrimonial e à inteligência intelectual de como trabalhar isso sem gerar conflito com cidadãos infratores. Então foi muito legal, foi um período muito bom, aonde nós profissionais da época aprendemos muito como lidar com cidadão infrator em qualquer circunstância, independente do cenário a qual estávamos vivendo, mas qualquer situação aonde vem agregar, agregar aí a criminalidade em si. Foi muito legal porque esse capitão tem muita experiência, ele é de Belo Horizonte e nesse período, na época ele atuou num sequestro que saiu em rede nacional, é um cara muito experiente que realmente teve muita capacitação para passar para a gente aquilo que nós precisaríamos aprender de forma intelectual. Aqui eu estou fazendo um treinamento na cidade de São Paulo, esse treinamento também é para gerenciamento de crise, combate a incêndio e como lidar com situações de sequestro. Então nesse treinamento aqui agregou várias situações, foi treinamento com cães adestrados, direção defensiva e ofensiva para sequestros e combate a incêndio e como lidar com estratégica de risco e gerenciamento de risco. Na época nós fomos treinados pela instituição Pires, que era uma instituição que inclusive prestava serviço na Rio Paracato Mineração e essa empresa ela tinha mais de 120 mil funcionários espalhados pelo Brasil e mundo afora. Então era uma empresa na época que tinha muita capacidade intelectual de ensinamento e de gerenciamento de crise. aqui eu tenho outra foto voltada ao ambiente, aonde eu fui treinado. Aqui de forma muito simples, eu estou mostrando aqui essa foto, que inclusive está na rede, essa foto onde existe aqui um vigilante, esse vigilante da época era um vigilante da empresa chamada Pires, aonde nós estamos treinando aqui a capacidade de perceber a movimentação de um indivíduo criminoso diante de obstáculos onde você não coloca malícia alguma. E numa situação dessa aqui, como está exposta nessa foto, você pode ser pego de surpresa diante de um cenário de criminalidade. Então é por isso que estou aqui representando aqui como um cidadão infratou e aqui o vigilante, tentando identificar num raio de ação se ali estava aproximando um criminoso que na realidade, no momento, era o que nós vivíamos na época. A gente era pego muito de surpresa por cidadão infratou. Aqui, só consolidando o que nós estamos falando, são características de treinamento também, além de gerenciamento de crise, aonde nós lidávamos constantemente com esse tipo de criminoso e nós treinávamos constantemente para que não sejamos pegos ali de surpresa diante dessas situações. Aqui foi feito um curso de criminologia, onde nesse curso de criminologia foi feita a introdução e a criminologia em si, que foi falado dentro de umas 50 horas de curso, foi falado sobre muitas questões do crime, muitas questões voltadas ao crime, sobre a criminalidade e a característica de um criminoso quando ele quer cometer o ato criminoso. Então, existem situações dentro desse curso, aonde eu aprendi de forma muito objetiva de como lidar com o criminoso e de como tentar entender, entrar na cabeça dele de quando ele vai cometer um crime. Então, é um curso que agregou muito valor e conhecimento para o meu conhecimento intelectual. Aqui, quando eu estava na condição de militar do 43 Batalhão de Infantaria, nós ficamos 32 dias na selva e ficamos com os sobreviventes, não tínhamos condições nenhumas de alimento, nós tínhamos que se virar, tínhamos que aprender a tomar banho em qualquer lugar, não tinha água, não tinha fósforo, não tinha nada para que a gente pudesse alimentar. Como era uma situação de sobrevivência, nós tivemos que ficar 37 dias, na realidade, nessa condicionante para aprendermos a sobreviver na selva. Aqui foi um momento de conquista, onde eu estava no estágio de conquista, recebendo o diploma. Aqui também, nós estávamos em treinamento de tiro, aonde, aqui nesses treinamentos, quando eu estava em São Paulo, também aprendendo a gerenciar. E o mais eficaz estudo, nós aprendemos de como portar realmente uma arma, e a hora de portar essa arma, que ela não pode ser tirada do coudor a qualquer momento. No momento que você tirou essa arma, é claro que aqui nós estamos em um estado de treinamento, no momento que você tirou essa arma, tem que realmente efetuar o tiro, porque o cidadão infrator, ele vai te testar nesse momento para ver se realmente você tem coragem ou não. Então, o preferível do vigilante, uma condicionante dessa, é ele evitar de sacar a arma, porque nesse momento ele vai ser testado pelo cidadão infrator. Psicologicamente, ele vai tentar entrar na mente do vigilante, ou seja, do supervisor, ou seja, quem for que estiver naquela condicionante de armado, ele vai testar para ver se realmente esse profissional tem coragem de efetuar esse tiro. Se não, o risco que se tem é que ele venha a perder a sua arma, e esse bandido pode virar tudo isso contra ele próprio. Mais um cenário, onde estamos aqui recebendo a orientação do GAT. Aqui nós estamos em uma situação onde a equipe, como um todo, está aí recebendo o seu diploma. Tiramos uma foto exatamente para comprovar essa situação de treinamento. Ficamos mais de 30 dias expostos a esse treinamento. Aqui eu recebendo aqui um diploma de 15 anos de prestação de serviço da Rio Paracatu Mineração, onde está aqui o meu ex-gerente Vitor Uribe, Luiz Albano, que era gerente de processo, onde eu estava recebendo aqui e sendo homenageado pela Rio Paracatu Mineração, que hoje é a King Ross Corporation, está sendo homenageado como um dos melhores profissionais na época, representando aí por todos os funcionários, eu e o Leomar Aragão na Rio Paracatu Mineração. Aqui na condicionante de professor, em sala de aula, também sou professor, sou autodidata em relação a dar aula, eu tenho graduação em Geografia, então também já dei aula nessas condicionantes também. Por isso que essas fotos estão aí expostas, para que você possa entender essa situação, esse cenário. Aqui eu na condição de consultor técnico dando treinamento, de disposições gerais de NR, então nessas condicionantes aqui também estou mostrando as minhas habilidades voltado à área de TEC Segurança de Trabalho. Eu quero fazer uma observação muito legal voltada a isso aí. O TEC Segurança de Trabalho, além dele ser técnico, ele tem que ser gestor, ele tem que coordenar, ele tem que orientar, ele tem que fazer recursos humanos, tem que quebrar paradigma de que é ele e o dono da empresa pronto e acabado. Não existe isso. O TEC Segurança de Trabalho, a princípio, ele não existe sem o chão de fábrica. Se o chão de fábrica acabar, ele está simplesmente desativado, desligado daquela empresa, a sua existência com certeza cairá por terra. Também novamente aqui eu em sala de aula, lecionando. Aqui nós, já em época de pandemia, agora recentemente, isso por volta de 15 a 20 dias, eu dando um treinamento com a empresa de Belo Horizonte, chamada Reflorestar, essa empresa é prestadora de serviço no Sesc de Paracatu, Minas Gerais. Onde eu dei treinamento de NR6, NR12 e treinamento de NR35 e NR11 e disposições gerais. Aqui o instante de tiro, quando o vigilante fazendo treinamento, inclusive em São Paulo, esses treinamentos eles vieram ser muito eficazes, porque nós não ficávamos naquela situação de treinar de dois em dois anos. Constantemente a gente estava ativo nos treinamentos em segurança patrimonial. É um conselho que eu dou para você, gestor, para você, gerente, do setor de segurança patrimonial. Treine a sua equipe, saia de trás da sua mesa, treine a sua equipe. Você precisa evidenciar o que realmente o seu vigilante está fazendo, o que o profissional está fazendo, ele está fazendo o serviço certo, tudo está certo, porque o que está em jogo nisso tudo é o contrato da sua empresa. Aquele vigilante ele é imagem e semelhança da sua empresa diante daquele contrato operacional. Então você gestor, gerente, supervisor, inspetor, precisa realmente estar de fato vigilante diante dos contratos, porque um vigilante quando erra, quando ele pensa que ele está em uma situação legítima de defesa, ele pode colocar tudo a perder, principalmente quando há sequelas ou óbito em uma situação de gerenciamento de crise, ou de defesa pessoal ou de outra, que no caso é o cliente. Então tem que ter muita agilidade, muita habilidade para realmente fazer uso de uma arma. E ele só vai fazer uso dessa arma em extrema condições de uso, porque existe a segurança pública que se ele tiver condições ele vai acionar a segurança pública, pois é dever dela resguardar também a nós profissionais da segurança patrimonial. Então o tiro sairá em legítima defesa e em última circunstância das circunstâncias mesmo. Para preservar inclusive a mim e o cliente que está exposto naquela situação contratual.